no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito horas quarenta minutos, oito e quarenta, né? E esse texto é muito interessante porque na verdade é um relato de uma pessoa que tava aí, né? Mexendo na internet, quem é que não fica aí no Instagram, no Facebook todos os dias e não vê quinhentos tipos de de mensagens de cursos, né? Diferentes, né? E foi uma observação, né? Eh muito interessante aqui porque acontece muito, né? Ou são sites de relacionamento que acontecem, aliás que aparecem pra gente, né? E uma pessoa fez uma observação em torno disso, claro que fica parecendo que os meus textos aqui são um pouquinho feministas, mas não tem nada disso não, é apenas de fato uma observação de alguém e diz o seguinte, estava eu aqui futricando no face e eis que em questão de minutinhos, aparecem dois links de pessoas oferecendo cursos e um era de como ter uma conversa interessante, veja isso, que absurdo, e o outro era de como ser atraente e poder seduzir o boy. Ah meu Deus, em pleno dois mil e vinte o povo ainda tem o pensamento de que a obrigação da mulher agradar e satisfazer macho pra tentar no fim ter um relacionamento, fala sério, a pessoa dá essa colocação, né? Esse povo precisa acordar pra vida, são os homens que precisam de curso pra tentar de alguma forma conquistar uma mulher de dois mil e vinte, olha porque as mulheres de hoje não tem mais medo de ficar sozinhas não, aliás são elas que não querem assumir um compromisso com qualquer um, as mulheres de hoje são inteligentes, são cultas, objetivas, determinadas, autoconfiantes, independentes, exatamente, não dependem mais de outra pessoa pra viver sua vida, são destemidas, sabem o que querem e muito mais o que não querem e vão atrás dos seus objetivos. Enquanto as mulheres evoluíram, os homens, veja bem, é uma observação da pessoa que escreveu o texto, os homens retrocederam e justamente por causa dessa visão de que as mulheres deveriam servi-los, não querem saber de estudar, vivem às custas dos pais, não sabem conduzir uma conversa, falta assunto, além da adoração pelo corpo sarado. Sim, enquanto aumentam a massa muscular, diminui a massa encefálica. Hello, está na hora de virar o disco, claro que aqui fala da maioria e não de todos, né? Sempre há exceções, graças a Deus. E quem está precisando de curso hoje são os homens, se a maioria não sabe nem conduzir uma conversa, quiçá outras coisas. Diz esta mulher um tanto quanto, né? Braba com essa situação, né? E ela diz assim, como diz Arnaldo Jabor em um de seus textos, para todos os homens que dizem, é, porque comprar a vaca, porque eu vou comprar vaca se eu posso beber o leite de graça? Então aqui está a novidade para vocês, hoje em dia 80% das mulheres são contra o casamento, e sabem por quê? Porque as mulheres perceberam que não vale a pena comprar um porco inteiro só para ter uma linguiça, nada mais justo. Bom, muito bem. Está aí o recado dado de uma, claro que um texto muito engraçado, colocado de uma maneira, de uma situação um pouco complicada, um pouco séria, né? Mas de uma maneira muito legal, muito engraçada para a gente refletir. E está aí a nossa mensagem do dia, né? Sempre na parceria aqui de Rui Schneider da Wolf Consórcios, que é a HS Consórcios no Vale do Caí. Tornar o seu sonho realidade depende de você, depende do primeiro passo. Olha, se você reservar aquele valor, olha que não é, você depende da carta que você escolher, porque não é um valor exorbitante, pode ser um valor menor que você escolher. Se você reservar aquele valor por mês para o investimento, você pode sim conquistar o seu imóvel, o seu veículo ou realizar qualquer outro sonho. Informe-se com Rui Schneider no Fone e Watts cinco um nove nove sete sessenta dezesseis cinquenta. No Ligação Total, mensagem do dia.